A minha história até chegar aqui junto a Iveco, esse momento que eu tô vivendo hoje, eu sempre, na verdade, tive um sonho de ser caminhoneiro, né? E meu pai nunca desejou muito isso, porque ele sofreu muito antigamente, era muito mais difícil antigamente, a tecnologia, não vinha tanta tecnologia agregada. Então assim, meu pai foi uma pessoa que sempre me inspirou, né? A estar na estrada, a estar viajando, sempre gostei da estrada, fiz parte da infância dentro da oficina. Quando ele voltava de viagem era aquela emoção do reencontro, então acho que creio que isso ficou enraizado assim no meu crescimento. Já fiz viagem com um tio meu pro Recife, fiquei 12, 13 dias viajando. Nossa, é muita lembrança que vem assim, a gente indo em oficina junto com o pai, indo em transportadora, às vezes o pai sofria muito pra cobrar frete, o pai usava uma técnica que falava, vou levar meus fios junto dele, ver que eu tô precisando pra poder receber. Então, acontecia isso, a gente ia às vezes cobrar frete, ia às vezes carregar. Então tinha, eu lembro que o meu pai uma época ficou agregado numa transportadora fazendo frete dentro da cidade, fazendo push, né? Que o pessoal costuma falar. E naquela empresa lá tinha um pé de caqui no pátio dela. Daí no almoço assim, eu ia com o meu pai do lado daquele pé de caqui, comer caqui. Então são lembranças assim que fica registrado na memória, né? Minha família não me faz parar. É a base de tudo. Minha mulher é minha âncora, né? E quando eu tô viajando, eu confio tanto nela que eu sei que ela tá bem. Então assim, se eu estiver bem, eu sei que ela vai estar bem. Então, o que não me faz parar é ver minha família. O que não me faz parar também é tentar ajudar o próximo cada vez mais pra que ele consiga extrair com, às vezes, algum aprendizado que eu consiga passar. E ele possa também ter melhor resultado pra ele. Essa vontade da gente vencer, de ter mais tranquilidade no futuro e ter mais segurança e passar pra nossa família. Coisas boas, né? Eu já passei bastante tempo fora de casa. Hoje, graças a Deus, eu tento evitar. Eu consegui ter um método de trabalho que eu fico mais próximo de casa até pra não ter esse distanciamento. Apesar que hoje é muito mais fácil. Você, através de um celular, você consegue estar conversando, estar vendo em tempo real da família. Mas mesmo assim, eu evito ficar muitos dias fora de casa. Quando eu não tinha filho, minha esposa viajava comigo. Aí nós rodava o mundão aí. Corria pra todo lado. E onde dava frete nós íamos. Mas hoje, a realidade minha é outra. Tenho dois filhos, tenho uma esposa. Então eu tento estar próximo deles. É claro que é difícil pra gente ter caminhoneiro estar todo instante nos momentos mais difíceis, mais complicados ou até mesmo nos alegrem. Mas a gente tenta sempre estar se programando pra estar o mais próximo da família possível. A troca que a gente acaba, que a internet acaba trazendo, é muito bacana. Porque você conhece pessoas de todo tipo. Você conhece desde pessoa que trabalha no comércio, até pessoa de logística, pessoa que nem tem nada a ver com caminhão. Então você acaba que tem, abrange um conhecimento de vários tipos. E daí, uns contam uma história, uns contam outra. Às vezes você vai ler um livro, o cara fala, já li esse livro. Meite, leia outro livro, eles dão dica. Então assim, é uma troca bem bacana que a gente acaba tendo com seguidores e amigos e pessoas que acabam se identificando e tendo essa conexão com a gente. Ah não, não faz parar não, cara. Caminhão é um negócio que é quase que inexplicável. Explicar assim, o sentimento de você dormir num lugar e acordar em outro. Conhecer pessoas lá, de repente estar em outro local, conhecendo outras pessoas. Então assim, algo que não tem como parar. Caminhão é... O cara que é caminhoneiro é porque ele ama mesmo, porque gosta da vida. É um estilo de vida ser caminhoneiro. Não se trata só de profissão. É um estilo de vida que a pessoa tem que gostar, tem que amar. E não tem como parar não. Não me vejo parando assim. Eu me vejo diminuindo a quantidade de trabalho, mas não parando. Pode ser que eu viaje menos. Num futuro bem longo ainda, né? Eu quero ter vida longa em cima de caminhão. Ah é, né? Meu caminhão é um parceiro do dia a dia, cara. Meu caminhão é o cara que eu boto as confianças. Eu boto a carga nele e falo, agora nós vai. Eu confio nele e ele confia em mim também, porque eu acho que a gente tem que ter uma conexão com o caminhão. A gente tem que trabalhar confiando na máquina e a máquina também tem que saber que o profissional que tá ali atrás do volante vai fazer tudo certinho. E nunca desista, não pare. Continue firme na pegada. Sempre pra frente que se anda. Pra cima que se olha. E aos pouquinhos tudo vai se encaixando, vai dando certo. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que todo dia fazer um pouquinho e não parar, meu filho. Tem que, ó, pau na máquina. Tchau. 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 Tchau.